Oi, aqui é a família do Resenha dos Sonhos e hoje a gente vai falar sobre Incrível. Incrível é da autora Sarah Benincasa, é lançamento de 2015 da Editora Única e esse livro aqui, ele vai fazer um reconto da história do Grande Gatsby nos tempos atuais, tendo como protagonista uma mulher. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a capa e eu só descobri que era inspirado no Grande Gatsby depois e eu achei muito interessante. Quando eu comecei a ler esse livro, eu meio que esqueci que a história era baseada no Grande Gatsby porque o início, por estar sendo situado nos tempos atuais e num ambiente que é um pouco diferente, parece que tu tá lendo outra história e isso é muito interessante. Só que conforme a narrativa vai indo, tu vai vendo que as coisas vão se acertando e vão entrando dentro da história do Grande Gatsby e vão tendo desfechos parecidos ou muito semelhantes que tu vai começar a te lembrar dessa semelhança que a história propositalmente tem. Sempre lembrando que não necessariamente você precisa ter lido o Grande Gatsby ainda pra poder ler esse livro. Como é uma inspiração, talvez seja interessante, se você tem dificuldade de ler clássicos, ler Incrível pra saber como é a história, mas óbvio que não dispensa a leitura do Grande Gatsby. Tem resenha aqui no canal sobre o Grande Gatsby, eu vou deixar o link aqui em cima. Foi uma das primeiras resenhas do ano. Incrível, então, vai contar a história da Naomi. A Naomi é uma jovem de 17 anos e ela tá indo... Todo verão ela vai pros Hamptons passar esse período com a mãe dela, as férias com a mãe dela, porque ela mora com o pai dela em Chicago. E toda vez que ela tem que ir pra casa da mãe dela, ela fica chateada, porque a mãe dela é um grande nome na gastronomia e ela é muito cheia de pompa. Então ela sempre fica querendo que a Naomi interaja com aquele pessoal dos Hamptons, que é sempre um pessoal muito rico. e a impressão que dá por todas as histórias que a gente ouve e por todas as redes que já foram situadas naquele ambiente é que são pessoas que gostam muito de ostentar e que nem sempre apresentam a sua verdadeira personalidade. Eles são aquilo que eles precisam ser pra se encaixar naquele meio e isso, às vezes, permeia um ambiente que é cheio de muita falsidade e de muito drama, onde é impossível ter verdadeiros amigos porque todo mundo tá ali pra causar uma impressão. Só que nesse verão em especial parece que a coisa vai ser diferente já porque logo de cara a mãe da Naomi ela fez amizade com uma pessoa muito influente lá que é a mãe da Delilah que é uma amiga que a Naomi tem mas que não é bem amiga é uma pessoa que trata bem a Naomi quando precisa tratar e nas férias elas sempre se encontram. E junto com a Delilah esse ano indo pros Hamptons também está indo o namorado da Delilah, que é o Ted e um amigo do Ted que vai se tornar um interesse amoroso da nossa protagonista, que é a Naomi. Mas por que esse livro se chama Incrível? Porque existe um site dentro dessa sociedade que vasculha a moda e que tá sempre entrando nos sites das festas e buscando fotos de looks das pessoas mais influentes nessas festas, dos estilos de moda já que a própria Delilah, a amiga da Naomi é uma aspirante a modelo. Existe esse site chamado Incrível.com só que ninguém sabe quem escreve nesse site só sabem que é uma garota porque ela também posta seus looks do dia sempre do pescoço pra baixo pra não revelar sua identidade. E misteriosamente uma jovem se muda pra casa do lado da casa da Naomi que é uma casa que tá sempre os donos nunca veem então todo verão, toda temporada ela é alugada pra alguém e nessa temporada ela foi alugada pela Jacinta que já tá preparando uma festa temática de circo tudo muito vermelho tudo muito bonito e manda um convite então pra Naomi comparecer nessa festa quando a Naomi chega lá ela descobre que a Jacinta a vizinha dela a pessoa que tá dando essa festa é a dona do Incrível.com e as duas acabam ficando amigas e ela pede pra que a Naomi apresente pra ela a Delilah porque ela quer muito conhecer essa garota e ela acabou não enviando um convite pra ela acabou enviando um convite só pra Naomi porque ela achou que essa garota fosse aparecer na festa mas como ela não aparece ela pede pra Naomi que agora é sua nova amiga pra que introduza a Delilah pra ela e aí se você já leu o Grande Gatsby você já começou a sentir as referências já começou a ver como a história vai se encaminhar e quando ela introduz então a Delilah pra Jacinta a Naomi logo de cara vê que existe mais por trás dessa história do que ela tá sendo contada já que as duas se dão de cara logo muito, muito bem e se você já leu o Grande Gatsby você vai saber mais ou menos pra onde essa história vai se encaminhar mas se você não leu vai ser com certeza uma surpresa no final desse livro porque eu tava tão envolvida com a história que às vezes eu me esquecia que eu tava lendo uma história que eu já tinha lido só que com elementos diferentes porque como o cenário é tão diferente o Grande Gatsby se passa nos anos 20 e aqui a gente tá no tempo atual num ambiente de Hamptons que é um ambiente que eu conheço não porque eu já tenha ido lá ou coisas assim mas porque eu já assisti vários filmes de vários seriados que se passam nesse ambiente então eu tenho eu consegui visualizar muito melhor essa história do que eu consegui visualizar o Grande Gatsby eu acabei me perdendo um pouco na história esquecendo que eu tava lendo uma coisa que teoricamente eu já saberia como iria acabar como eu falei esse é um livro que vai trazer um ambiente que pode já ser familiar se você já assistiu Revenge se você já assistiu Gossip Girl se você já assistiu Pretty Little Liars porque a relação delas é muito parecida com a relação de Pretty Little Liars o universo de Revenge o universo de Gossip Girl aquela riqueza e ao mesmo tempo aquela falsidade nas relações e na temerosidade de tudo que tu vai falar porque tu pode ser mal interpretada e tu pode perder aquele contato então esse ambiente que é ao mesmo tempo falso ostentador e cheio de mirabolanças porque tudo é muito grande tudo é muito grandioso e tudo é muito endierado e ao mesmo tempo não é o ambiente da Naomi porque a Naomi é uma menina meio ela vive uma vida muito simples com o pai dela e ela é meio gótica roqueira então ela não gosta dessas frescuras de roupas e ela nunca se dá bem nesse período e aqui como ela tem amigas ela acaba se rendendo um pouco pra esse universo e acaba se enturmando com essas pessoas ao mesmo tempo onde ela segue sendo a Naomi que ela é e quando a gente começa esse livro a gente começa ele pelo final então é ela voltando pra casa desse verão e é ela muito abalada por esses dias que ela passou aqui o que foi que abalou tanto essa garota que dramatizou tanto essa garota pra que ela estivesse voltando pra casa tão abalada ao mesmo em que eu vi ia lendo as páginas e ia vendo que ela estava se divertindo pela primeira vez então se você gosta desse universo se você curtiu essas séries de tv se você assiste essas séries de tv ou se você é um fã de O Grande Gatsby eu recomendo O Incrível da Sarah bem em casa bem em casa eu fiquei surpresa com esse livro como eu já falei apesar de saber que foi inspirado no Grande Gatsby teoricamente conhecer a história mesmo assim eu consegui me desprender do Grande Gatsby e me identifiquei muito mais com O Incrível porque quem viu meu vídeo resenha do Grande Gatsby sabe que eu lutei muito lendo aquele livro e que depois eu entendi muito melhor a história assistindo o filme porque era um cenário que eu não tinha familiaridade nenhuma e que eu precisei então assistir o filme pra conseguir mergulhar dentro dele quando O Incrível é diferente é uma história que é focada em mulheres também diferente do Grande Gatsby de que os personagens centrais são dois homens aqui a gente tem três mulheres e num ambiente que eu tô mais familiarizada e portanto O Incrível causou uma ótima impressão pra mim como uma obra inspirada em outra obra que vai recontar uma história que é um clássico mas com elementos diferentes e muito mais atualizado então é isso se você gostou dá um joinha se inscreve no canal e até o próximo vídeo